Fala Oi Tia Leda Dá tchau pra Tia Leda Tchau Tia Leda Eu tô com saudade de você Tá com saudade de você Tia Leda E Tietinho Davi, eu não lembro de você Fala Tietinho Davi, eu não lembro de você Acho que você me viu nenenzinho, né? Tietinho Eu nenenzinho, né? Canta o som do rapaz Davi pra ele São o rapaz Davi Não, 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 põe a mão na frente Não, eu quero tirar uma foto de vocês Ele quer, vai passar o filminho Vai passar o filminho de você cantando São o rapaz Davi pro Tietinho Davi Ele vai ver, canta São o rapaz Davi São o rapaz Davi Como se afundar a mão E uma brininha São o rapaz Davi Rapaz de oração São o rapaz Davi São o pequeno rio São o rapaz Davi Cinco seixos pra se tomou E uma pedrinha Pôs na funda Então girou, girou E uma pedrinha Pôs na funda Girou Agora vamos lá Vai Girou, girou, girou Girou, girou Girou, girou E uma pedrinha Trim Para o ar E o gigante veio ao chão Sim, veio ao chão Não! Girou 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 Buscord Obrigado.